Contratar o David Neres, tem vários clubes interessados no David Neres, entre eles o PSG, o PSG quer contratar o David Neres junto com o Van Der Beek, os dois do Ajax, estão se destacando bastante, tá? O Milan, que foi o primeiro grande interessado no passo do David Neres, com uma oferta que vai girar em torno de 50 milhões de euros, o Milan, a gente até fez um vídeo falando que o Milan ia contratar ele, só que agora surgiram vários interessados, depois que o David Neres começou a fazer mais sucesso ainda na Champions League e também ser convocado para a seleção brasileira. Aí o Liverpool entrou com força também para tentar a contratação do David Neres, ou seja, esse valor de 50 milhões de euros já vai ser superado. Como tem muitos times interessados, antes era só o Milan que tinha manifestado o interesse real, agora vários times manifestaram interesse. O PSG já manifestou interesse, o Milan como a gente citou, o Liverpool também manifestou interesse, além deles o Borussia Dortmund também manifestou interesse. Por que isso está acontecendo? O David Neres é um jogador que joga em todas as posições do ataque e do meio de campo, tirando o volante de marcação. Ele jogou já pelo Ajax como segundo volante, como meia e nas duas pontas. E a média que ele está batendo por jogo é mais ou menos 7. Todo jogo ele atinge pelo menos essa nota 7. Então a pior nota dele foi um 6,5 jogando como segundo volante e ainda assim foi uma nota boa, porque é um cara que não está acostumado a jogar nessa posição. Então o Ajax é um clube que funciona desse jeito. Desde o tempo do Cruyff e do Rinos Mitchell, vários jogadores jogam em várias posições para eles se adaptarem caso a necessidade do time precise daquilo. Como o David Neres em algum momento o time precisou que ele jogasse no meio de campo, ele jogou. Então ele tem treino para isso. O Ajax treina vários jogadores em várias posições. Era assim com o Cruyff. O Cruyff jogava no ataque, em todas as posições de ataque, em todas as posições de meio do campo e em todas as posições de defesa. O Cruyff às vezes era líbero, às vezes ele era meio armador, às vezes ele era volante, às vezes ele era atacante, às vezes ele era um 9, não jogava só na ponta. A posição real do Cruyff era um meio à esquerda. E aí como o time precisava dele e a seleção também, ele jogou em várias posições. E no Ajax isso é uma filosofia. Vários jogadores jogam em várias posições. O De Jong joga em todas as posições do meio campo. O De Ligt joga em todas as posições de defesa e de volante. Assim como era o Heikard, assim como era o Frank De Boer, assim como era o Ronald De Boer, o Overmars. Vários jogadores que passaram pela história do Ajax. O Sidorff, o Davids, por exemplo, jogavam em várias posições. O Sidorff começou como primeiro volante, terminou a carreira como um 10. Pelo talento que tinha. O Davids também jogou de lateral, jogou de meia, jogou de volante, jogou de volante de contenção. Então, são jogadores que jogam em várias posições. E isso é muito importante para o Ajax. Então, essa filosofia acabou contribuindo muito para o David Neres. E o Borussia Dortmund, o Liverpool, eles veem essa qualidade do David Neres. E eles podem colocar o cara em várias posições. Assim como o Liverpool usa o Chamberlain como meia agora, o Chamberlain era um jogador de ponta direita praticamente, quase um lateral. E agora ele é meia no Liverpool. Ele é importante sendo um meia, um cara que sai para o jogo, um segundo volante, um jogador rápido. O Milner é um jogador que joga tanto de volante, em todas as posições do meio de campo, quanto de lateral esquerdo, sendo destro. Então, o Liverpool gosta desse tipo de jogador e o David Neres seria muito importante para esse time. Caso venha algum jogador importante como o Mané, que o Real Madrid quer comprar muito, o David Neres cairia como uma luva nesse time. Porque ele joga tanto na ponta direita, quanto na ponta esquerda, se o time necessitar. Então, os números do David Neres também, ele tem um sucesso de 85% nos passes. Ou seja, é um número bem alto, cara. Porque, geralmente, o atacante de lado de campo, ele não tem tanta qualidade no passe assim. E o David Neres tem. Então, por isso ainda, esses treinos no Ajax, essa maneira, essa filosofia de atuação, de o jogador jogar em várias posições, contribuiu também para o passe do David Neres melhorar. Já nessa temporada, só nessa temporada, são 40 jogos, 11 gols e 10 assistências. É um número bem alto, tá? Porque a gente não compara com o Messi, Cristiano Ronaldo, que são completamente acima da média. Esses números do David Neres são realmente muito bons. É um tacante de lado de campo. E, às vezes, meio campo. Ter 11 gols e 10 assistências na temporada são números muito expressivos. É muito importante. E ele já tem quase 50 gols com a camisa do Ajax. E um pouquinho menos de 100 jogos. Então, é uma média bem boa também que ele tem. E outro detalhe interessante do David Neres é que quase todos os chutes que ele dá vão em direção ao gol. Poucos chutes que o David Neres dá vão para fora ou passam longe do gol, entendeu? Todos, a grande maioria dos chutes vão em direção ao gol. Então, é por isso que esses clubes todos têm um interesse gigantesco com o David Neres. Eu acreditava que ele ia acabar no Milan. Até acho que, para ele, jogar no Milan seria muito bom. Mais um Liverpool. Até o Borussia Dortmund eu acho interessante para caramba ele defender. O PSG, eu não consigo ver essa qualidade toda aparecendo. Porque o PSG é aquela coisa que a gente falou. O PSG só joga o Campeonato Francês. Quando sai da Champions, acaba o ano do PSG. Porque ele sobra na França. E já nos outros países, seriam muito mais competitivos. Se jogassem no Liverpool e no Milan, por exemplo. Jogariam em ligas muito mais fortes, né? Até na Espanha seria um bom caminho para o David Neres. Mas eu não sei se no Realme do Barcelona ele teria tanto espaço. Talvez num Atlético. Mas é um cara que está conquistando o futebol europeu. Já acho ele muito bom. Já acho ele muito acima da média. Tem que estar na seleção sempre. Não acho que ele deva estar fora. Já devia, para mim, ele já devia ter ido para a Copa do Mundo. Porque ele realmente é muito bom. E o São Paulo está acostando na mão, né, cara? Porque tem uma porcentagem grande até do passe do David Neres. Qualquer transferência aí o São Paulo vai ganhar uma nota. Então vai acabar compensando até pelo valor que ele foi vendido. Considerado barato para o padrão europeu, né? 15 milhões de euros para o São Paulo. Foi um valor até considerável bom. A terceira maior venda da história do São Paulo. Eu quero saber sua opinião. O que você acha que vai acontecer com o David Neres? Você acha que o Ajax realmente vai acabar negociando ele? Eu acho que sim. O Ajax gosta de investir em jovens. Sempre foi a filosofia do clube. Está resgatando isso ainda mais agora. Você pode ver esse tanto de cara que está surgindo na base, da base do Ajax, que estão fazendo sucesso agora. Como o De Jong, que já está vendido para o Barcelona. O De Elite. O Vanderbick, né? São ótimos jogadores. Então, eu acho que vai acabar vendendo e vai investir em vários outros jovens. A academia do Ajax funciona muito bem. Comenta aí o que você acha, para que time ele deveria ir, qual desses times que eu citei que provavelmente ele vai e dê sua opinião se você acha que ele tem que ser negociado já na próxima janela de transferências. Muito obrigado a você que assistiu. Não esqueça de deixar seu gostei, fazer um cocô, curta, comento e compartilho. É importante pra caramba. A gente se vê a qualquer momento neste canal, no próximo vídeo. Tamo junto e valeu.